O que é agora, meu amigo? O cara passou por cima de dois ladrões aqui, estão presos aqui, os caras pegaram aqui, que perto de casa aqui, vagabundo aí, com revólver de pau, revólver de pau. Brincadeira, brincadeira de vovô, né? Brincadeira de vovô, né? Vou olhar contigo, seu vagabundo. Brincadeira, brincadeira de vovô, né? Brincadeira, brincadeira de vovô, né? Brincadeira, vai.